Hoje vamos estar falando do Fiat Uno Mili, aquele antiguinho, 95, 96, 97, enfim, ele ainda compensa hoje em dia? Galera, compensa, compensa e muito, tá? Por quê? A manutenção dele é barata, apesar de ser um carro bem mais antigo, né? Mas, claro, que você vai comprar um, leva no mecânico, dá uma olhada, vê como é que tá a suspensão, o motor, né? Dá uma olhadinha boa aí pra pegar uma coisa boa. O valor dele, se tiver todo inteirinho, é na faixa de 7 mil, né? Depende da sua região também. Ele vale a pena por quê? A manutenção é barata, peças baratas, é um carro muito econômico, tá? Bem econômico, eu tive um. Eu me lembro que quando começava a ligar aquela luzinha amarela da reserva, nossa, eu andava muito com aquela luzinha. Ela piscava, parava de piscar, piscava de novo, até que ela ficava ali direto, né? E quando ficava direto, aí o cara sabia que tava na hora de abastecer, que tava nas últimas. Então é isso, galera. É um carro muito confortável, é um carro leve, um carro gostoso de dirigir, né? Ele só não tem muito espaço, né? Ele é meio apertado, mas é um excelente carro pra você estacionar também. É um carro curtinho, né? Não precisa ter uma garagem muito grande. Vale muito a pena, galera, tá? Recomendo pra todo mundo aí que quer comprar um carrinho e tem em torno de uns 7 mil reais, tá aí uma excelente dica. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho